Tá Não Jôsinho, pode passar? Pode passar, Jôsinho? Ô, Mês! Ah, pode passar? Essas máquinas aí é que eu acho que usam as coisas nas condutas Uou, tá fazendo? Tá Pô, mano, a cabeça tá Lembra-se, né? É só lembra-se Épa, essa aqui é o meu irmão de Deus, estamos aqui nos sofrimentos É isso ali, meu irmão, as coisas... Mas é um sofrimento, tem nada Não, Deus sabe, Deus sabe É muito bom Ok Não faz o senhor Vem cá, vem cá Vem cá, então Este é o meu chefe Ah, tu sofre, mano? Não O que é, Mês? O que é, Mês? Eu uso... Mês, Zé? Sim, tá vim já, tá vim já Tá bem, Mês É só puxar, pés, pés, pés. É só puxar, pés, pés.